De volta com o programa Enquanto o Marcado, nós estamos falando hoje com o vereador Nereu Bertoli. Nereu, no seu ponto de vista, qual um dos maiores problemas de barreiras enfrenta hoje? Nós temos, para a sociedade, a gente que anda muito nas periferias, a infraestrutura. Primeiro ponto, que ela está sucateada, foi muito sucateada, está dando-se um início nela, mas tem muito o que fazer. Mas a curto prazo, a gente sente a necessidade da melhoria, bem na saúde, que padeceu muito nesse um ano e cinco meses, e ainda não chegou, não se tem uma clareza, como é que vai ficar, a questão da saúde. Então, há uma necessidade da melhoria na saúde, mais rápido possível, para que desburocratize a coisa e funcione mais rápido. Porque a questão da doença, a saúde, as pessoas que vão procurá-la, precisa hoje, amanhã, a dor. Não é que um mês, não é que dois. A doença não diz que dia, que hora e que dia. Então, há necessidade. Na educação, nós temos que melhorar muito ainda, no caso. Mas a infraestrutura da educação, ela está melhorando a qualidade das reformas das escolas e vai vir mais novas escolas. Até eu queria, como indicação também, falando no bloco anterior, Eu fiz indicação da escola, de 14 escolas em tempo integral, no município, baseado nos bairros, assim, com uma logística até razoável, que eu entendo que a educação vai partir para a escola em tempo integral. Você é a favor da escola em tempo integral? Eu sou a favor e a sociedade está caminhando para isso e há necessidade para isso, da escola pública chegar, porque você chegando, saindo a criança da creche, e a creche teria que ser de manhã em detalhe, para favorecimento das pessoas mais carentes e as pessoas que precisam trabalhar, que não tem condição de pagar uma pessoa, ou não tem familiar que possa cuidar dos seus bebês, das suas crianças. E assim continua na escola dos municípios, a escola em tempo integral, eu entendo que a criança ficaria o tempo todo lá, e iria para casa à noite, porque beneficiaria muito a educação, a formação do cidadão, que é nessa data aí de 6 até os 14 anos, que forma, e ajuda muito as famílias, que o pai pode trabalhar, inclusive também a alimentação. Aí até já facilitava um pouco as creches, aliviava um pouco a questão da creche, não é isso? É, o tempo integral da creche é a idade até 6 anos, 5 anos, né? Depois iria, daí é mais a criança, o tempo ocioso da criança que não pode, né? Porque muitos pais, a gente conhece, né? E a gente conhece pela própria realidade da gente, que o cidadão em si, ele não consegue dar alguma coisa a mais com o salário mínimo que existe, né? Para as crianças oferecer alguma coisa a mais no tempo da tarde. Então o que é que essa criança? Ela fica na rua, ela fica em alguma quadra de esporte, mas não tem orientação, não tem essas coisas, então acaba se desviando. E é por isso que nós temos, daí, no outro lado, o início da violência muito precoce, né? Então a escola de tempo integral vai ser a salvação do país e há necessidade por esses fatores, por ajudar a criança a aprender, se envolver com mais atividades, ociosa, e também até em benefício das próprias, da família, né? Alimentar melhor a criança, o que o governo tem, teria condições de fazer isso. E também, por outro lado, nós temos, assim, a diminuição da natalidade, né? Natalidade de um tempo para cá, né? E aqui um pouco nós temos que aproveitar, não podemos mais perder um cidadão, né? Nós temos uma idade que está indo para a aposentadoria e se envelhecendo, e daí nós temos menos gente. Nós não podemos mais perder cidadão, criança, jovens, né? Porque a maioria hoje do que se perde são jovens. Só para ter um comparativo, não tenho os números bem precisos, mas em 2010 a 2017, o número de alunos na rede pública municipal só oscilou entre 20.500 a 23.500 alunos. E tem algum que diz que migrou para a escola particular, mas a imigração também só foi uns mil e poucos alunos nesse período para a escola particular. Então, nós temos o controle de natalidade quase visivelmente que está acontecendo, né? Então, provavelmente que 10, 15 anos diminua mais ainda. Diminua mais ainda. Então, nós não podemos mais, nós temos que partir tão logo possível para o início de creche e da escola de tempo integral para que você possa construir uma sociedade melhor na educação e também até para diminuir a própria violência, que daí você traz sempre a criança para dentro da escola e a criança não pode ter o início de não gostar de estudar, né? Então, porque a criança, quando ela inicia na sua fase da escolar, ela vai com entusiasmo, ela vai aprender, ela vai... Depois, por algum motivozinho, pouca coisinha, ela vai perdendo o estímulo e vai... Daí o Estado, o município, a União, assim, não oferece. E daí onde que há? A evasão escolar. A evasão escolar, né? Então, a gente tem que ser firme nessa parte escolar. E temos, assim, o município de Bareiras. Está muito feliz nessa parte, né? E essa gestão também, pelos precatórios, né? Que é um volume muito expressivo. De dinheiro, né? De dinheiro, 178 milhões é meio orçamento de um ano, né? Então, para 400 milhões de orçamento, você tem quase 200 de extra, exclusivamente para a educação. Então, o gestor, ele tem condições agora de fazer uma revolução na educação, né? Só com os recursos dos precatórios, né? Em melhoria da qualidade das escolas, em novas escolas. Então, a gente... Se nós tivermos sorte, a gente fiz as indicações, né? Para que seja essa parte da educação ser contemplada, né? E os precatórios, foi uma briga, para quem não sabe, assim, de um dinheiro que... É, teve um meio conflito aí com os professores, porque... O doutor Saulo Pedrosa, o doutor Saulo Pedrosa, entrou na justiça, veio e coisa e tal, né? Então, esses recursos, veio para o município agora, foi contemplado, então, tem todo esse volume de recursos, e essa gestão pode ser feliz, né? Que tem todo o recurso já antecipado, muito tempo na conta, para executar o projeto, que isso é importante também, né? Se tratando de vereador de oposição, que avaliação você faz? Como é que você considera a atual gestão? A atual gestão, ela, assim, no meu ponto de vista, ela... Falta ser mais democrática em ouvir a... Teve uns três projetos polêmicos, né? Que a gente sentiu que não houve o diálogo, né? Ainda há um entendimento nessa parte do diálogo. Então, se atropelou muitas coisas na arrogância e truculência, e daí não ficou bom para a sociedade. A Câmara, os vereadores, sofreram algum desgaste com relação ao Código Tributário? Eu acredito que sim. Porque nós, como até a gente da oposição, a gente tentou... Eu acredito que sim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto